E aí rapaz, é daqui a assistir o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse super lançamento do mês Marvel Zombies. Lançado no Brasil pela Galápagos Jogos, dos designers Micael Chinol e Fábio Cury. É um jogo de 60 minutos, mas tem missões que vão levar mais tempo do que isso. E vai de 1 até 6 jogadores. É classificado como jogo expert e as mecânicas são cooperativo, jogadores com diferentes habilidades, rolagem de dados, tabuleiro modular, cenário a missão barra campanha e solo. Qual é a pegada do Marvel Zombies? É mais um jogo do universo do Zombicide. Só que dessa vez, você é herói da Marvel no formato de zumbi, que é baseado numa série que saiu na TV. Os super heróis viraram zumbi e estão passando ser herói na humanidade. Quer nem saber. É devorar pra lá, esmagar pra cá, vai quebrando tudo e tal. Porém, esse jogo mais a expansão Heroes Resistance, dá pra você poder jogar com os super heróis sendo heróis também. Beleza? Nesse aqui, eu vou mostrar como funciona você jogando com zumbi. Mas jogando com herói é muito parecido, muda uma ou outra regra ali. Você tem nesse jogo básico que eu vou mostrar. Você consegue jogar com zumbis, com problema de expansão, você consegue juntar os dois e jogar com os heróis também. Mas antes de mostrar a regra pra vocês, eu quero falar o seguinte. Nós temos duas maneiras de você poder apoiar a nossa criação de conteúdo. Pelo PicPay e pelo LivePix, que é bem mais simples, é só chegar lá e fazer direto. Pelo PicPay, você procura o Aftermath IBG, escolhe qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E no LivePix, é só você depositar o valor referente aos planos do PicPay, que já tá ali participando do nosso grupo do WhatsApp exclusivo e dos sorteios que eu faço mensalmente pra quem é apoiador do canal. Então cogite aí, fortaleça a nossa criação de conteúdo, bater aquele papo exclusivo no WhatsApp. Só vale. Eu também quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, essa longe online irada, onde você vai comprar com tranquilidade. A Márcia vai brilhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E a Gorilla 3D, que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir, deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora tem adesivo pra tacar naquele ripple feio e deixar ele bonitinho na hora que você for tirar aquela foto pra botar no Instagram. Na descrição do vídeo tem um link pra todos os patrocinadores do canal, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscrevam no canal, dá joinha pra ajudar na divulgação. Partiu, bloco 2! Bora lá, galera, pro bloco 2 aqui, ó, do Marvel Zombies, falar sobre as regras. Escolhi o Hulk, tá aqui a ficha dele, né? Cada jogador vai receber esse trailzinho aqui, pra colocar a sua ficha. Aqui, as suas características de zumbi que você for ter. Aqui, o espectador que você engolir, que você pega o poder dele pra você poder usar. Embaixo, a barra de XP já conhecida de quem é do universo Zumbside. Aqui em cima, a marcação de ponto de vida. E aqui, a marcação de fome, que é muito importante nesse jogo. Beleza? Quem começa sempre são os jogadores, tá? Esse setup aqui é o setup de explicação do jogo, onde eu tenho esse marcador que são as entradas dos zumbis na fase de inimigos. O exit é onde eu tenho que sair assim que eu cumprir a missão. E aqui, ó, tem um objetivo azul. É bem provável que eu tenho que vir aqui, pegar esse objetivo e fugir pela saída. Saindo no tapa com os inimigos que forem aparecer aqui, né? Os agentes da SHIELD, porque nessa versão nós somos zumbis. E a galera que entra é o super-herói e a galera da SHIELD. Beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que acontece no turno dos jogadores. Isso aí tem que prestar atenção, que isso é muito importante. A primeira coisa que você faz é aumentar a fome. Beleza? Então, a fome sai do zero, vai pro um. É sempre a primeira coisa que você faz no turno dos jogadores. Eu tô repetindo isso porque muita gente esquece, se empolga, já sai jogando, vai embora e esquece de aumentar a fome. Não pode esquecer. E aqui, a regra básica. Cada jogador vai ter três ações. Você pode gastar essas três ações da maneira que você quiser. Lembrando que, conforme você sobe de XP aqui, né? Ganha experiência. Você tem a opção ali de ganhar mais uma ação. Tem a opção não, né? Você ganha mais uma ação quando você entra no amarelo. Mas no início, são três ações. O jogador que for jogar no Marvel Zombies, você não tem uma sequência que você tem que respeitar de jogadores. Cada turno, o jogador escolhe quem quer ir. Você só pega a sua fichinha, vira, bota no vermelho pra saber que é você que vai jogar, né? E que você também já jogou naquela rodada. Você vai jogar aqui com o Hulk, vai gastar três ações dele. Então, o que você pode fazer? Mover. Mover, você vai gastar uma ação pra cada zona que você mova. Repara aqui. As faixas de pedestre aqui separam zonas, beleza? E dentro dos ambientes, ó. Os cômodos, né? São as zonas separadas. Então, pro Hulk sair daqui e chegar até aqui, ele vai gastar duas ações. Tranquilo? A outra ação que você pode fazer é de abrir porta. A porta tá aqui impressa, tá? Você pode gastar uma ação pra abrir essa porta. Você abre ela, ó. Pega um marcador de porta aberta e coloca aqui. Pra dizer que já pode passar direto pra lá pra dentro. Porém, quando você faz isso, você dá gatilho em ações dentro da construção. Se na construção tiver esse símbolo de exclamação, você vai pegar uma carta de zumbi pra colocar... Zumbi, perdão. De... Pegar uma carta aqui dos agentes da Shields. É muito tempo jogando no Zumbi Side e desfazer disso da minha cabeça. Tá complicado. Mas vamos lá. Você vai pegar uma carta de agente da Shields pra revelar ele aqui. O outro símbolo que tem aqui dentro é o símbolo de uma ali, ó. De uma pessoazinha de braço cruzado. Que são os espectadores. Tem um deck de espectadores. Que também você vai comprar uma carta dessa e vai colocar aqui dentro. Então, ó. Vamos abrir aqui uma carta dos agentes da Shields, ó. Quatro soldados. Eu vou pegar aqui, ó. Quatro soldados. E vou colocar aqui dentro. Virar o Hulk pra cá. Pro Hulk já ficar de frente e já saber que vai dar ruim ali pra ele. O outro símbolo que é ali do espectador, eu vou abrir aqui um deck do espectador, ó. É o Thunderbolt Ross. Deixa a cartinha do lado pra saber o que ele pode fazer de especial, tá? No livro você tem as regras dos espectadores, né? Que eles possuem ações, duas ações. Tem coisas especiais e tal. Eu vou pegar aqui a miniatura do Ross e vou colocar aqui. Beleza? Como ele tem o símbolozinho ali de combate, ele vai ter ações pra cima. Cada espectador tem uma forma diferente. Tem que tentar fugir. Outros combatem. Por aí vai. Feito isso, falta mais uma ação pro Hulk. O Hulk vai gastar uma ação pra pegar uma característica de zumbi. A característica de zumbi é um poderzinho que ele vai pegar, ó. Força apodrecida. Descarte antes de atacar e aumente a sua fome. Inimigos sofrem menos um de vigor. Mínimo de um. Eu boto aqui, isso aqui vira um poder que eu posso gastar nos meus ataques pra poder potencializar. E quando eu gasto, eu pego essa carta, descarto e fico aqui com o espaço vazio. Eu só posso ter no máximo duas características de zumbi. Então, resumindo. As ações que cada jogador pode fazer é andar, abrir porta, pegar características de zumbi, atacar, beleza? Que a gente ainda não fez. E o devorar, que eu já vou explicar pra vocês no próximo turno. Por quê? Porque agora é a vez dos inimigos. Todo mundo ativa. Os soldados têm uma ação só. O espectador também tem uma ação. Ele vem aqui pra cima. Porque esse aqui combate e vai pra cima do Hulk. E agora eu vou abrir uma carta pra cada tilezinho desse. De entrada. De agentes da shield pra colocar mais inimigos. Então eu vou abrir esse outro aqui, ó. Esse aqui colocou dois guardas. Vou pegar dois guardas e vou pôr... Aqui. Beleza. E agora eu vou abrir uma carta pra esse aqui. Quando eu abrir a carta desse aqui, vem um super-herói. Aí, meu amigo, a chapa vai esquentar. Eu vou descartar essa carta. E vou vir no deck de super-herói pra ver qual super-herói que entra. Que vai ser o amigo da vizinhança. O Spider-Man. Eu boto a miniatura do Spider-Man aqui. Beleza. E o couro vai comer. O vigor dele é quatro. Ele entra em jogo na zona mais próxima. Em que contém um zumbi-herói. Essa zona aqui mesmo é a mais próxima. Ele já entrou ali. A chapa já vai esquentar pra cima do Hulk. Quando todos os inimigos jogaram, voltam pros jogadores. Aí, ó. Isso do turno faz o quê? Sobe a fome. E agora o Hulk vai bater na galera. Beleza? Todo herói tem duas habilidades de combate. Uma particular dele, no caso do Hulk, é o esmaga. E o devorar, que é pra engolir um personagem. Beleza? E saciar a fome. Qual é o esquema da fome? Vamos fazer aqui o Hulk esmaga. Tá vendo que a distância que ele pega é close combat, né? É zero. Então ele só pode bater quem tiver na mesma região que ele. Que é essa aqui. Você vai rolar três dados e acerta no quatro ou mais. O três dados é o nativo da habilidade. Porém, ele tá com fome dois. Então ele vai rolar cinco dados. Você sempre soma a sua fome aos dados da sua habilidade normal. Então são três dados e mais dois. Vou rolar cinco dados. Rolei cinco dados aqui. Eu acerto no quatro ou mais. Eu acertei quatro deles, mas tirei uma boca. Pra cada boca que eu tirar no meu rolamento, eu já subo um de fome automático. E ó, foi cinco, quatro, seis e cinco. Eu mato esses quatro que estavam aqui comigo. Esmaguei geral. E andro quatro de XP pro Hulk. Hulk já chegou e amassou geral com uma ação só. Se um desses resultados fosse menor do que quatro, fosse três, ia permanecer ali um dos soldados. Beleza? Mas Fabrício, qual é a desvantagem da fome? Vamos fazer uma situação dessa aqui. Onde tenha três soldados e esteja ali o Hulk. O Hulk tá com três de fome. E rolou o dado e saiu uma boca. Você chegou no quatro. O ataque que você rolou vai funcionar perfeitamente. Porém, as próximas ações que você for fazer, só pode ser mover e engolir. Beleza? Engolir não, perdão. É mover e devorar. Então você tá aqui. Beleza? Não conseguiu matar geral. A sua próxima ação vai ser devorar. Você vai rolar um dado no quatro a mais. Porém, é um dado mais a sua fome, que é quatro. Vou rolar cinco dados de novo aqui. E tem que tirar um quatro a mais. Eu não aumento mais a fome porque eu já tô no máximo. Porém, eu consegui devorar um deles. Quando eu devoro um, que só pode ser um deles, a minha fome volta ao zero. Então é importante você controlar a fome. Porque se você chegar no máximo, o ideal é ficar no três. Que aí você tem o máximo de dados pra rolar e fazer a ação que você quiser. Mas quando você chegar no quatro, a única coisa que você pode fazer é que você fica voraz. Você fica nervoso. Você só pode mover e devorar. Fazer mais nada. Isso é prejudicial. Por quê? Porque o devorar, você só devora um. Você não sai devorando todo mundo ali. Você só devora uma miniatura. Que pode ser um herói. Pode ser um espectador. Pode ser os outros tipos de agentes da S.H.I.E.L.D. Guarda o que for. Dependendo dos seus acertos. Agora uma outra coisa. O espectador. Vamos supor que o espectador tá aqui. E o Hulk engoliu o espectador. Beleza? O espectador também, com o devorar só, com o acerto só, já engole ele. Você engole o espectador. Ele sai. E a carta do espectador entra aqui pra você. E você passa a ter essa habilidade do espectador. Então o devorar também é bacana. Ainda mais se for um espectador. Pra você poder ganhar um poderzinho e ficar mais bombado ali. Aí, ó. Gastou as três ações? Vai jogar de novo os invasores. Ou seja, vai abrir a cartinha. Vai colocar todo mundo na mesa. Vai ativar quem tiver que ativar. Por exemplo, nesse caso. Se rola uma ativação aqui. Aliás, se não, né? Vai rolar. Porque terminou o turno e sobrou duas pessoas. O Hulk vai tomar dois de dano. Porque cada um desses tem uma ação. E já acerta um Hulk. Então o Hulk vai de cinco pra três. Ele já tomou. E o Miranha cola no Hulk. O próximo turno vai ser chapa quente aí. Por quê? A ordem de prioridade de alvo é muito importante nesse jogo. Quando tem um super-herói dentro dessa área. A prioridade é atacar o super-herói. Então o Hulk precisa ter pelo menos quatro de dano. Que é o vigor do Homem-Aranha. Pra poder deitar o Homem-Aranha numa porrada só. E só depois disso ele vai poder bater no resto. Seguindo a ordem de prioridade. Que é, depois do super-herói, são os guardas. Que é a galera com escudo. Uma arboladona. Beleza. Depois são os soldados. Que são esses buchinhos que tem aqui. Os especialistas que não entraram. Mas os especialistas são esses aqui. Eles tem duas ações. Ou seja, cada rodada de ativação deles. Eles vão mover duas vezes. Vão bater duas vezes. Eles ativam muito rápido. Eles vão correndo pra cima. E por último, é o espectador. Que eu engoli ali, né? Que foi no caso aqui o Thunderbolt Ross. Que eu engoli. E virou um poderzinho meu. Enfim, você vai repetir essas ações. Esses turnos. Até você cumprir o objetivo de cada missão. Cada missão vai ter um setup diferente. Pode ser pegar um objetivo. Salvar algum personagem. Matar algum personagem. Ou simplesmente sair na porrada com o geral. E sair do cenário. Enfim, tem que ler a missão. Pra poder entender qual é o objetivo final. É só repetir as ações. Acabou os decks. Pega as cartas e embaralha de novo. Vai ser feliz. Vai bater. Vai esmagar. Vai explodir tudo. Com Marvel Zombies. Qual é a minha dica pra quem vai jogar Marvel Zombies pela primeira vez? Olha só. Nesse jogo, você precisa controlar muito o lance da fome. Parece bobeira, mas não é. Quando você chega no 4 e você fica limitado. A só poder devorar. Isso significa que você só pode atacar uma peça. E isso é complicado no momento que você estiver cercado com um monte de gente junto. Então você precisa tomar cuidado com isso. O ideal é ficar com o 3 de fome. Pra ter o máximo de dados. Mas não deixe isso acumular. Pra chegar no 4. Já dá um chumpe ali. Já dá um devorar. Pra zerar tudo e partir pra dentro. Porque vai chegar o momento que você vai ter que atacar vários alvos. Dar muito dano. Pra tentar limpar a mesa. E se você ficar voraz, meu amigo. Se você ficar lá no nível máximo de fome. Só vai mover e devorar. Ah, e sem contar que se você não conseguir devorar. Você vai tomar um de dano no final do turno, né? E agora o que eu achei do jogo? Pra começar, a minha nota é 8,5. Estou apaixonado pelo Marvel Zombies. Gostei muito como o jogo se desenvolve. Como você evolui os personagens. Eu, que já sou um fã maluco do Zombicide. Já o Zombicide há mais de 10 anos. Esse Marvel Zombies, em esse ambiente. Com esse esquema de regras. Numas missões bem elaboradas, grandes. É sensacional. É muito gostoso de jogar. Com uma mesa certa. Com uma galera que está afim de jogar. Está afim de prestar atenção. Se divertir junto. Vai ser sucesso. O lance da comida. É um diferencial do que não tinha antes. Por exemplo, quando você joga o Zombicide. A sua preocupação é muito com barulho. Onde você vai fazer mais ou menos barulho. Pra atrair os zumbis, né? Aqui é você administrar. A quantidade de operadores da Shield. Na mesa. E a sua fome. Se você não controlar isso direito. Você pode perder. A gente jogou uma partida. Que a gente conseguiu cumprir todos os objetivos. Mas na hora de extrair. A gente tomou um contra-ataque da Shield. De que a gente não esperava. E perdemos essa partida. Então o jogo é bem equilibrado. Ele consegue fazer isso com bastante maestria. Seria um tema muito alto. Mas ele consegue fazer isso muito bem. Você consegue entender que parece que está fácil. Mas de uma hora pra outra a chapa pode esquentar. O lance de você engolir. Devorar os espectadores. E ganhar o poderzinho deles. Está bem bacana. Você consegue entrar no mundinho. Eu joguei com o Deadpool. Já joguei com o Hulk. E joguei com... No último joguei com... Eu não me lembro agora quando joguei. Foi com o Capitão América. Ou com o Homem de Ferro. Eu não me lembro. Não, eu joguei com a Capitã Marvel. Foi sensacional. O Capitão Marvel bate. Espalha a galera. Já mata um soldado. É bem bacana como o jogo funciona. É fato que as expansões vão vir. E vão aumentar a rejogabilidade. Por conta das missões. Por conta dos tiles. E por conta dos heróis que vão vir também. Sobre o modo de herói. De você jogar. Ao invés de você ter a fome. Você tem o super poder. Que quando você chega no máximo. Ele pode usar um super poder. E ter uma vantagem grande. Para poder zerar ali a mesa. É interessante? É interessante também. A única coisa que eu não curti. É que não tem todos os personagens. Na versão zumbi e herói. Alguns tem na versão só zumbi. Alguns tem só na versão herói. Não dá para tu escolher. Tu vai ter que jogar com o que tiver ainda. Mas na verdade é esperar sair as expansões. Para a gente cair dentro. E ser feliz. O ponto negativo do jogo. É o preço. Está caro. E talvez. Ele vá fortalecer um alpha player. Se o cara tiver muita habilidade. Muito conhecimento de zumbiside. Vai falar. Não, olha não sei o que. Vai reativar. Vai pegar. Os caras vão atacar de novo. Não sei o que. Se tiver uma pessoa muito experiente de zumbiside. Do que o resto da mesa. Pode favorecer um alpha player. O que eu não acho legal. Sacou? Então se você for essa pessoa. Que já tem bastante experiência com zumbiside e tal. Segura um pouco a bola. Deixa a galera quebrar a cabeça. Quando tu for jogar. Para não estragar a experiência das outras pessoas. As outras pessoas precisam. Ter o poder de escolha. De decidir o que elas querem fazer. Na vez delas. E você. Por ser uma pessoa experiente. Isso acontece comigo. Eu joguei muito zumbiside. Então eu estou sempre um pouco malandro. Pô. Não abre porta. Toma cuidado com o barulho que você faz e tal. Isso é meio chato. Então eu. Fabrício já me seguro. Fico mais calado. Fico mais na minha. Deixo. A bola rolar. Para a galera decidir. E ver qual é. Se perder. Perder. Ou o que faz todo mundo se divertir. Jogar. Então o ponto negativo seria esse. Uma pessoa com muita. Com muita. Com muito conhecimento de zumbiside. Pode virar um alfa player. E estragar a experiência da galera. Então para terminar esse review. Eu já quero te falar o seguinte. Se você é fã de Marvel. E fã de zumbiside. Esse jogo é obrigação da sua coleção. E se prepara. Vai vir expansão de tudo. Você vai querer tudo. Divida com os amigos. Bota na mesa. Jogue bastante. Saco tem bastante missão para jogar. Faça valer a pena. Faça valer o dinheiro que você vai gastar. Para comprar esse Marvel Zumbis. Saco. Se você juntar seus amigos aí. Dá para jogar seis cabeças. Pega o valor. Divide por seis. Cai dentro. Bota na mesa. Joga bastante. A regenerabilidade dele é gigante. Não só pela variação das missões. Mas o modo como cada herói joga. Vai ser diferente. Vai ter herói. Que vai ter uma característica. Mais de cruz e combat. Uma mais de controle de área. Outra de longa distância. O que você pega de poderes de zumbi. E de quando você devora um espectador de ganhar poder. Também aumenta essa rejogabilidade. Ou seja. Tem bastante Marvel Zumbis para você jogar. E para justificar o valor que você vai gastar. Não está barato o jogo. Mas se você tiver um grupo que vai engolir. Que vai devorar o Marvel Zumbis. Junta essa rapaziada. Vai dentro. Que com o tempo ele vai se pagar. Bem rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal. Já se inscreva. Vai dar aquele joinha. Compartilha para ajudar a divulgação. Beijão. Um forte abraço. Tamo junto. Até mais.